Novena, a Nossa Senhora do Trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Virgem Maria, nossa querida Mãe e Padroeira. Como filhos, nos dirigimos a vós com toda a confiança, implorando a vossa bênção, de modo especial, pelos nossos trabalhadores, por todos aqueles que labutam no dia a dia para conseguir o sustento da própria família. Concedem-nos, nós vos pedimos, que este labor seja dignificante, de modo a favorecer vossos filhos. Que haja muita consciência da nobreza do trabalho e que nenhum de nossos irmãos seja explorado pela ganância de riquezas. Abençoai, ó Virgem do Trabalho, nossa sociedade, nossas famílias e cada um de nós. Que saibamos sempre honrar-vos neste vosso santuário como filhos devotos e obedientes. Intercedem junto ao vosso Filho Jesus, concedendo-nos autênticas vocações sacerdotais e religiosas e a perseverança final. Amém. Ó mãe amável, nossa senhora do trabalho, prostrado aos vossos pés, suplico-vos humildemente, olhai com bondade para este vosso servo desempregado. Minha situação é muito difícil, não sei mais a quem recorrer, por isso estou em busca de uma luz. Sei que posso encontrá-la batendo à porta do vosso coração. Quem recorre à vós não fica de mãos vazias, desprotegido, pois sinto que encontro segurança em vossas mãos, sob o vosso olhar de ternura e abrigado por vosso manto protetor. Aceitai, portanto, meu apelo, concedendo-me a graça de um emprego. Prometo-vos que o meu coração estará sempre aberto àqueles que precisarem de minha ajuda. Muito obrigado, ó mãe do divino trabalhador, por ouvir-des minha oração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, olhai para todos os desempregados brasileiros e iluminai todos aqueles que estão dispostos a ajudar com palavras e gestos. Ó Deus, nós queremos que todos aqueles que estão desempregados não desanimem e nem se desesperem e não façam nada contra a vossa vontade e que tenham forças para lutar por um emprego. Ó Deus, nós vos pedimos que nos proteja neste esforço tão árduo rumo a um trabalho digno. Pedimos também a vossa ajuda para todas as famílias dos desempregados do Brasil que estão passando por faltas por causa do desemprego. Amém. Terminamos o primeiro dia da nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.